A CIDADE NO BRASIL Vamos, confiantes, ao trono da graça e alcançaremos misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos caríssimos, neste ano do centenário das aparições de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, nós celebramos com muita alegria esta Eucaristia, louvor a Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor. A Eucaristia é sinal do amor de Deus que se oferece pelos homens. E aqui neste local, Maria Santíssima pediu a construção desta capela para que pudéssemos reconhecer a presença de Deus junto a nós, no dia a dia da nossa vida. A partir deste local, Maria chega aos corações de todo o mundo e hoje também nos quer falar pessoalmente. Queríssimos irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores, confessemos os nossos pecados. Deus, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, actos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cristo é Cristo é Eliasson, Cristo é Eliasson, Cristo é Eliasson, Eleição Queria, queria Eleição Queria, queria Eleição Oremos Vindo em auxílio da nossa fraqueza Senhor de misericórdia E concedei que Celebrando a memória da Santa Mãe de Deus, sejamos Purificados dos nossos Pecados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Leitura do livro de Ben-Sirah O Senhor permite Que voltem para ele Os que se arrependem E reconforta aqueles Que tinham perdido a esperança Converse-se ao Senhor E abandona o pecado Ora na sua presença E atenua assim a tua ofensa Volta-te para o Altíssimo E afasta-te da injustiça E detesta profundamente a iniquidade Conhece a justiça E os juízos de Deus E permanece constante Na ofrenda e na oração Ao Deus Altíssimo Quem louverá o Altíssimo Namorado dos mortos Em lugar dos vivos E de todos que o glorificam Anda na companhia Do povo santo Com aqueles que vivem E proclamam a glória de Deus Não te detenhas No erro dos ímpios Louva o Senhor Antes da tua morte O morto Como se não existisse Deixa de o louvar Louva o Senhor Enquanto viveres Louva-o Enquanto tens vida e saúde Louva a Deus E glorifica-o Pela sua misericórdia Como é grande A misericórdia do Senhor E o seu perdão Para os que a ele Se convertem Palavra do Senhor Tu és a honra Do nosso povo 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 Bendita sejas Minha filha Pelo Deus Altíssimo Mais do que todas As mulheres da terra E bendito Seja o Senhor Nosso Deus Criador Criador do céu E da terra Tu és a honra Do nosso povo Tu és a honra Do nosso povo Ele enalteceu De tal forma O teu nome Que nunca mais Deixarão Os homens De celebrar Os teus louvores E recordarão Eternamente O poder De Deus Tu és a honra Do nosso povo Tu és a honra Do nosso povo Aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia Jesus Cristo, sendo pobre, faz-nos enriquecer na sua pobreza Diz o Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marcos Naquele tempo ia Jesus pôr-se a caminho Quando um homem se aproximou correndo Ajoelhou diante dele e lhe perguntou Bom Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus Tu sabes os mandamentos Não mates, não cometas adultério Não roubes, não levantes falso testemunho Não cometas fraudes Honra pai e mãe O homem disse a Jesus Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu Falta-te uma coisa Vai vender o que tens Dá o dinheiro aos pobres E terás um tesouro no céu Depois Vem e segue-me Ao ouvir estas palavras O homem ficou abatido E retirou-se pesaroso Porque era muito rico Então Jesus Olhando à sua volta Disse aos discípulos Como será difícil Para os que têm riquezas Entrar no reino de Deus Os discípulos ficaram admirados com estas palavras Mas Jesus afirmou-lhes de novo Meus filhos Como é difícil Entrar no reino de Deus É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus Eles admiraram-se ainda mais E diziam uns aos outros Quem pode então salvar-se? Fitando neles os olhos Jesus respondeu Aos homens é impossível Mas não a Deus Porque a Deus Tudo é possível Palavra da Salvação Caríssimos irmãos e irmãs Junto À capelinha das aparições Lugar onde Maria Santíssima Apareceu aos pastorinhos de Fátima Nós queremos Consagrar a nossa existência A nossa vida Queremos louvar Queremos louvar A Deus Que através de Maria Santíssima Deixa ao mundo Uma mensagem De paz De confiança De alegria De necessidade De olharmos uns para os outros Principalmente aqueles que estão Afastados de Deus Estão longe de Deus Estão longe de Deus E sabemos longe de Deus O coração fica frio A pessoa centra-se em si mesma E aí começa a perder a vida E Maria vem alertar-nos Para esta necessidade De olharmos uns para os outros Rezar uns pelos outros Pelos pecadores Por aqueles que estão longe Para rezarmos muito pela paz E a oração pela paz É a oração do Rosário Maria Santíssima No mês de outubro de 1917 Aqui proclama para todo o mundo A necessidade da oração do Rosário Eu sou Nossa Senhora do Rosário E este pedido Ecoou e ecoa ainda hoje Por todos os homens A oração do Terço Acompanha Todos aqueles homens e mulheres Que têm o coração Centrado em Deus Que do seu tempo Da sua energia No fundo Dedicam Tempo Esforço A Deus Vemos que o lema deste ano Para o ano centenário É aquela expressão Que Nossa Senhora vai dirigir Aos pastorinhos O meu imaculado coração Será o teu refúgio E o caminho que te conduzirá a Deus O coração de Maria Como refúgio Lugar protegido Lugar onde nos sentimos acolhidos E também O coração de Maria Que nos conduzirá a Deus Um caminho e a estrada para Deus Porque Nossa Senhora Nos apresenta O modelo perfeito De ser discípulo de Jesus Primeira discípula A que está totalmente aberta A sua palavra E a que vai seguir Jesus Em todos os momentos Principalmente junto à cruz E é do seguimento Que nos fala o evangelho de hoje Há um jovem Que corre E vai ter com Jesus Para lhe fazer uma pergunta O que é necessário O bom mestre Para entrar na vida eterna Para alcançar a vida eterna E Jesus Vai lhe questionar Se já conhece os mandamentos E ele conhece os mandamentos E Jesus vai dizer Mas não basta O cumprimento Dos mandamentos Não basta O aspecto exterior O cumprimento Das obrigações Das regras É necessário O amor a Deus E o amor a Deus Para que haja este sinal É preciso Que possas Desfazer-te Vender o que tens Dá o dinheiro aos pobres E vem e segue-me E aí terás Um grande tesouro Ou seja O Senhor Está a olhar Se aquele jovem Para além Do cumprimento Das obrigações Se tem Fé suficiente Se acredita em Jesus Se acredita na vida eterna Se tem confiança Neste mestre Que diz Vem e segue-me Ou se A sua confiança Ainda está Nas suas riquezas E é precisamente Esta questão Que o Senhor Vai colocar A cada um de nós Quando o Senhor Nos diz Vem e segue-me É necessário Colocarmos A nossa fé Em Jesus Com oração Com entusiasmo Com perseverança É necessário Colocarmos O Senhor Em primeiro lugar Na nossa vida Com toda a liberdade E depois Claramente Seguir o Mestre Como Maria Nos ensina Maria É um caminho Para Jesus Um caminho Para Deus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Irmãos e irmãs Maria Maria Santíssima É o sinal Maravilhoso Do que podemos ser Quando nos abrimos A palavra do Senhor Por sua intercessão Invoquemos a Deus Nosso Pai Dizendo com alegria Dai-nos Senhor Dai-nos Senhor Um coração Novo Pelo povo de Deus Para que à semelhança Da Virgem Maria Sempre fiel De testemunho Da sua fé No meio do mundo Oremos Por intercessão De Maria Dai-nos Senhor Um coração Novo Pelos nossos Pastores Para que Imitando A Virgem De Nazaré Anunciem A boa nova Aos que São pobres Oremos Por intercessão De Maria Dai-nos Senhor Um coração Novo Pelos que cuidem Dos doentes E dos idosos Para que sejam Um sinal vivo Como a Virgem Maria Solicitude de Cristo Pelos humildes Oremos Por intercessão De Maria Dai-nos Senhor Um coração Novo Pelos pais E mães De toda a terra Para que À luz Das evoluções Da Virgem Mãe Aprendam A pura confiança Só em Deus Oremos Por intercessão De Maria Dai-nos Senhor Um coração Novo Pelos cristãos Que duvidam E vacilam Para que se entreguem A Deus Como a Virgem Que acreditou No cumprimento Das promessas Do Senhor Oremos Oremos por intercessão De Maria Dai-nos Senhor Um coração Novo Por todos nós Aqui presentes Em Assembleia Para que Invocando Santa Maria Esperança Nossa Recebamos O dom De observar Até o fim Oremos Por intercessão De Maria Dai-nos Senhor Um coração Novo Senhor Que fizestes Da Virgem Santa Maria A mulher forte Sempre ao lado Do seu filho Concedem-nos Também A nós A graça De colaborarmos Generosamente Na obra Da redenção Da humanidade Por Cristo Nosso Senhor Amém Dai-nos Senhor Dê-nos Senhor Dazi-nos Senhor Dê-nos Senhor Dua-nos oh Orar, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do nosso bem, por toda a Santa Igreja. Ao venerarmos a memória da mãe do vosso Filho, nós vos pedimos, Senhor, fazei que a oblação destes mistérios nos transforme em oferenda eterna para louvor da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, fonte de vida e de alegria, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças na memória da Virgem Santa Maria. Vós revelastes na plenitude dos tempos o mistério escondido desde os tempos antigos, para que se renova para o mundo inteiro a vida e a esperança. Em Cristo, novo Adão, e em Maria, nova Eva, manifestastes finalmente a vossa Igreja, primícias da humanidade redimida. Por este dom admirável, toda a criação pelo poder do Espírito Santo, volta de novo ao caminho original para a Páscoa Eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Canto, santo, 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 Senhor Deus, o universo, o céu e a terra, proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho. Nós vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra. Tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Castíssimo Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Num só coração e numa só alma, ousamos rezar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai, na unidade do Senhor esteja sempre com o Pai, na unidade do Senhor esteja sempre com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai, na unidade do Senhor esteja sempre com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai, na unidade do Senhor esteja sempre com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai. A paz do Senhor esteja sempre com o Pai. De Maria, tornou-se para nós, pão do céu, que nos dá vida e salvação eterna. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. O trigo que Deus semeou no seio de Maria, tornou-se para nós, pão do céu, que nos dá vida e salvação eterna. O trigo que Deus semeou no seio de Maria, tornou-se para nós, pão do céu, que nos dá vida e salvação eterna. A minha alma canta jubilante. A minha alma canta jubilante. O Senhor está contigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ó Maria, sobre todos aqueles que o temem, Deus estenda-se para o seu amor. Manifesta a força do seu braço, dispersa os soberbos com poder. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Amém. Oremos. Senhor, que nos fizestes participar no sacramento da redenção eterna, concedei que, ao celebrarmos a memória da Mãe do vosso Filho, nos alegremos com a plenitude da vossa graça e sintamos crescer continuamente em nós os frutos de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vamos agora rezar a oração jubilar de consagração. De maneira especial, Maria Santíssima pediu a consagração do mundo, a consagração de cada pessoa. Neste momento consagramos cada um em particular, mas também as nossas famílias, também a nossa comunidade paroquial de Nossa Senhora do Monte, no Funchal, na Ilha da Madeira, principalmente com o nosso desejo de construir uma capela dedicada à Imaculada Conceição, que foi destruída pelo 20 de Fevereiro do ano 2010. Nossa Senhora nos ajude a edificar este templo em sua honra. Salve, Mãe do Senhor, Dizem Maria, Dizem Maria, Dizem Pátria, Bendita entre todas as mulheres, És a imagem da Igreja, vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, Mestra do anúncio da boa nova do Filho, final do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste balde lágrimas e dores, as verdades eternas que o Pai revela aos teus filhos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, o teu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima, e enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Agora a benção dos objetos religiosos. Oremos. Dignai-vos, Senhor, abençoar estes objetos religiosos, a fim de que, por intercessão da Virgem Santa Maria, dos Beatos Francisco e Jacinta Marto, se tornem sinal de salvação para quantos os usarem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Idem em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Senhor, Senhor, onde há descestes a terra que em vós confia, descestes a serra de Aire, em plena covadeiria. Salve, Regina, Salve, Regina, Ora pro nomeis Maria. Salve, Regina, Salve, Regina, Ora pro nomeis Maria. Nas mãos trazias o terço que pende da vossa imagem. na fronte uma estrela de ouro, nos lábios doce mensagem. Salve, Regina, Salve, Regina, Ora pro nomeis Maria. Salve, Regina, Salve, Regina, Ora pro nomeis Maria. 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 Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Nossa Senhora de Fátima, é com muita alegria que aqui estamos neste lugar onde apareceste aos três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, em 1917. Apareceste toda de branco e de luz, a Senhora mais brilhante que o Sol, trazendo-me a mensagem do céu. Queremos pedir-te que nos ajudes a confiar nas mãos de Deus os acólicos da paróquia de São Miguel de Ferreira, da Diocese de Ferreira de Zezer e São Romão de Carnachide. E neste dia onde este grupo quer, de uma forma especial, junto do Francisco, da Jacinta e da Lúcia viver ao jeito deles aquilo que a Senhora mais brilhante que o Sol deixou, também como os pastorinhos, nós nos dispomos para a escuta ao convite ousado que dirigiste aos transpostores. Quereis oferecer-vos a Deus? Eles responderam com generosidade, sim, queremos. Com esse sim, as suas vidas não seriam mais as mesmas. Também a nós, hoje, diriges o mesmo convite a dizer sim a Deus, um sim que implica seguir Jesus, o teu Filho, com tudo o que isso traz de alegria e de entrega diária aos planos de Deus. Queremos aceitar este convite e dizer o nosso sim, para vivermos sempre como verdadeiros cristãos. Senhor, a nossa Mãe, ensinaste aos pastorinhos que não há que ter medo, mas antes confiança, pois o teu coração é refúgio e caminho para Deus. Pedimos-te que a nossa vida seja guardada e iluminada no teu coração, onde conservaste e meditaste toda a vida de Jesus. No teu coração, também nós nos sentimos amados e queridos por Deus. Pela coragem com que se abriram ao teu convite, o Francisco e a Jacinta tornaram-se duas candeias que Deus acendeu para iluminar o nosso mundo. Eles iluminam realmente as nossas vidas com o seu testemunho de entrega e de amor por Jesus. Com a sua confiança no teu imaculado coração, que tanto queriam reparar e com o olhar puro com que viam a Igreja e toda a humanidade. Eles tornaram-se testemunhas de um olhar que os cativou, para que cada um de nós possa ser também cativado e transformado pela graça e misericórdia de Deus, de que Fátima continua a fazer memória. E agradecidos por tudo, neste breve instante, em silêncio, cada um de nós pode contemplar a imagem e pedir-lhe aquilo que trazemos no nosso coração e que por vezes nem conseguimos partilhar com mais ninguém, esta certeza de que tudo aquilo que lhe damos, ela nos dará cem vezes mais. Por isso, com confiança, depositemos no seu coração os nossos amigos, benfeitores, os nossos professores, os nossos catequistas, os nossos páracos, os nossos pais e avós, os nossos irmãos e até aqueles que, porventura, nos fazem mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto vosso entre os juros. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que agora em nós a nossa nossa senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendita seja vós entre as mulheres, bendita seja o fruto vosso entre os juros. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos sair saudando Nossa Senhora. Amém. 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 Amém.